Olá vereador Celso Jateni, tudo bem? Estamos encaminhando a vossa excelência denúncia de uso político e partidário do contrato da Fundação ABC aqui em São Mateus por Juliana Cardoso, entre outros. Ênfase na UBS Jardim 4º Centenário, na UBS Tietê 2 e na UBS Recanto Verde do Sol. Estamos enviando nomes, cargos, situações consolidadas e a veracidade dos fatos já denunciadas ao Ministério Público. Pela proteção da fé, pela força da lei, solicitamos os encaminhamentos necessários em busca de atitude. Faça a sua parte.